Então, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem. Então, a partir de então, Caim se ira contra Abel e vai matar Abel por ciúme, vai matar Abel porque ele não conseguia se firmar na verdade, porque não havia nada dentro de Caim que pudesse ser mudado, porque ele era uma semente errada. Muito bem. Vamos agora juntar uma outra escritura. Eu já vou ler a mensagem, eu quero somente formar esses pensamentos assim. Hebreus 6, mais uma vez, Hebreus 6. Somente para reforçar o versículo 7 e o versículo 8, então. Veja, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem a lavrada recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos, reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Então, o poder para transformar a semente no que ela deve ser, a água vindo sobre a semente, o tipo de solo certo, então de uma semente transforma aquilo para uma planta que é a portadora da vida, e vai desenvolvendo aquilo, transformação após transformação, até voltar a ser a imagem que caiu no solo. Da mesma forma, a igreja, Jesus disse assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele vai se transformar, se transformar, se transformar, até voltar a ser grão. Então, esse poder para transformar, que está dentro da semente, isso é colocado ali por Deus. Então, a água vem sobre a semente para trazer esse poder transformador que já está lá dentro. Enquanto ela ficar numa prateleira, nada vai ser transformado, mas tira dali, plante ela, dentro dela há poder transformador. Então, dentro da palavra de Deus, há poder transformador. Só que esse poder transformador só trará transformação sobre o eleito que carrega essa semente em seu coração. Se ele é uma semente da serpente, não pode transformar nada. Mas se a semente é leita, vai transformar na imagem da palavra. Caim não tinha o que fazê-lo mudar, porque era uma semente errada. Mesmo que Deus lhe pregasse a verdade, ele continuaria cego, ele sempre ia pender para matar, roubar, destruir, porque não havia nada nele para ser transformado na imagem da palavra. Da mesma forma, é todo esse mundo hoje, que não possui em si a semente predestinada para ser transformada. Então, o Espírito Santo é a água. Disse Jesus, aquele que não nascer da água e do Espírito, então, a água é para a semente. O que o Espírito é para o nosso coração. Então, o Espírito de Deus opera sobre nós, para trazer a transformação daquilo que já está ali dentro. Por isso, só há uma boa semente, é aquela que vem fecundada. Olha o privilégio que é ser um cristão, isso deveria fazer com que nós o amássemos mais, que o servíssemos melhor, que cantássemos melhor, que orássemos mais, que vivêssemos para fazer mais boas ações, como eleitos que nós somos. Então, na mensagem, o poder de Deus para transformar, é daqui que eu estou tirando o pensamento, ligando Mateus 4 com tudo isso, Mateus 4, o diabo tentará nos levar a uma vida de religião. Sim, isso tudo não trará o plano de Deus. O plano de Deus virá através de sua eleição, predestinação para a hora que a gente está vivendo. Então, ele toma isso, tá? Então, o Espírito Santo é para nos dirigir. Não um seminário, não bispos e supervisores e outros. O Espírito Santo é nosso líder. A igreja está suposta a receber a influência poderosa do Espírito de Deus. Por isso, você tem que orar. Eu tenho que orar diariamente, Senhor, enche-me do teu Espírito. Enquanto você lê a palavra, mais do seu Espírito entrará em você. Isso não virá do nada. Pode ler a sua Bíblia. Efésios capítulo 1. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo. Nós nunca deveríamos ficar estagnados e sentados na igreja e pensar que isso é tudo. Deveríamos lutar diariamente por mais o Espírito Santo, lendo mais a palavra, dedicando-se mais, e mais o Espírito de Deus entrará em nossas vidas, porque é a única maneira de viver a vida cristã. Então, Caim era uma pessoa como esta. Ele era muito religioso, de fato. Então, vamos olhar aqui para esse caso. Caim não estava oferecendo ao diabo. Ele tinha vontade de ir à igreja. Ele gostava de ir no culto. Ele queria ofertar ao Senhor. Vê? O diabo faz as pessoas pensarem. Agora estou na igreja. Agora estou na igreja. Tá, e daí? Mudou alguma coisa? Há uma transformação? A gente tem que ser autocrítico. Eu posso medir minha vida assim. No final do ano, eu faço as minhas contas. Este ano, ganhei tanto dinheiro. Comprei uma casa. Comprei um carro. Tenho tanto na poupança. Isso é uma forma de medir. Outra forma é. Estou mais cheio do Espírito Santo. Tenho mais entendimento da palavra. Nesse ano, consegui guiar pessoas ao Evangelho. Tenho mais orações respondidas. Estou mais cheio do amor de Deus. Mais de sua graça na minha vida. São duas formas de medir as coisas. Por isso que Jesus disse. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Ou vai servir mais a um e vai aborrecer o outro. Mas ninguém pode servir a dois senhores. Isso é a Bíblia. Não tem como enganar Deus. Então, medindo nossa vida. Agora, se religião é tudo que você tem que ter, então Deus foi injusto por condenar Caim. Então, pela minha vida. Eu vou€€€€. E eu vou te dar a mais. O que você tem que ser a Bíblia. Olha aí. Obrigado.